Oi gente tudo bom com vocês? Começando mais um canal meu hoje aqui no Soda bom dia de vídeo hoje vou experimentar este minhojo com vocês bom é isso se inscreva no canal ativa o sininho deixa like comenta aqui se é você no canal e compartilha levanta a minha aqui na descrição aqui do canal o sétio vou deixar para vocês aí as minhas redes sociais para vocês me seguirem também este é o vídeo que eu vou experimentar com vocês é o meu da Panko Lame Cremoso Sabor Pecanha quem disse que a gente não come uma picanha a gente é pobre aqui em casa como a gente é pobre aqui em casa a gente não come uma picanha mas por menos a gente come uma picanha a minha hoje né gente é sabor e diz que é cremoso vamos experimentar aqui já está devidamente pronto é cremodíssimo parece que humm a textura é quente mas tá quente hein vamos deslocar estamos no cenário legal né cenário novo cenário 2023 cenário branco vamos experimentar minha minha chuva que é na minha boa e aí a cerveja e humm mas que um hoje maravilhoso rapaz nunca tinha comido esse quem disse quem disse quem ficou um picanha humm está quente humm e deixa também nos comentários do vídeo o que vocês querem ver nos próximos vídeos experimentando algum tipo de doce aí para experimentar nos vídeos coisinhas diferentes né humm se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo humm humm mas é muito bom é cremoso meu deus não humm humm maravilha molinho e cremoso humm humm eu recomendo parou que você arrasou quando você não sou esse cremoso de picante não sou delicia só isso até os próximos vídeos se inscreve no canal e ative o sininho e amanhã tem live completa com vocês tem uma minha live que eu deixei gravado para vocês aí de 20 minutos deixa eu ver que agora eu vou terminar de comer comer um bocadinho quer daqui a pouco já vai tudo humm lembra também minha irmã também tem canal eu deixo o canal da minha irmã aí antes que vocês não precisam de conhecer o canal dela e o canal que eu tive com ela também das irmãs eu tenho joia fui veja que agora eu vou terminar o meu almoço porque tudo isso é meu almoço fui o o o o o